Habitante de zonas tropicais e subtropicais, desde o México até a Argentina, e em todo o Brasil, o urubu-rei que pode voar grandes alturas, é o maior e mais colorido de sua espécie. Considerado uma ave de rapina de hábitos necrófagos que se alimentam de animais mortos ou agonizando, ele é uma das espécies mais importantes em termos ecológicos, pois ajuda diretamente na decomposição da matéria orgânica. Este pássaro é o maior entre os urubus, e por este motivo, o urubu-rei recebe esse nome tão característico. Além disso, ele possui bico e garras poderosas que facilitam a predação de outros animais. O seu bico é muito forte, o que faz com que ele consiga abrir facilmente a carcaça de animais mortos. O tamanho do urubu-rei pode atingir até 2 metros de envergadura, e pode chegar a pesar aproximadamente quase 4 quilos, ganhando o posto de maior entre os urubus de outras espécies. O fato de essas aves se alimentarem de animais mortos ajuda a controlar a disseminação de doenças infecciosas entre animais, consumindo seus restos mortais. Essa espécie de urubu sobrevoa áreas abertas, procurando encontrar alimento. Eles possuem sentidos apurados, o que lhes permite encontrar com facilidade os animais que estão à beira da morte ou mesmo carcaças em meio ao campo. A digestão da carniça é feita com o auxílio de um suco gástrico concentrado, com alto poder ácido para a decomposição da matéria ingerida. Assim, o conteúdo do estômago de um urubu pode chegar a ter 100 vezes mais acidez do que o estômago humano. Isso, não só é importante para a digestão do animal, como também para a sua defesa. Nesses compostos ácidos presentes no estômago da ave, são combatidos bactérias e até mesmo vírus, que podem ser letais ao organismo humano e a outros animais. Desta forma, o urubu é um animal resistente até mesmo às mais terríveis doenças. Interessante, né? Comente aí o que você achou.